É Natal, vamos dar as mãos Ser felizes em união Mais um abraço para sentir Um sorriso em família para refletir O amor no Natal Um dia muito especial Saber vencer e querer dar paixão O amor no Natal Um dia especial Um dia especial O amor no Natal O amor no Natal